Irmãos, eu vou pregar, eu vou trazer uma mensagem que está no livro, na página 51, 150 nem vai encontrar no livro, 150, nem vai encontrar, então na página 51 que está no livro, com a base teológica, o livro eu abordo em cinco capítulos, primeiro capítulo amor e querer, por amor você casa, mas é pelo querer que você continua casado, pelo amor encobre multidões de pecado, mas é pelo teu querer que você não fica pecando por aí à toa, então o amor é o caminho e o querer é andar no caminho, então você tem que ter o amor e precisa querer também andar nesse caminho, eu abordo o benefício da aliança, por que os benefícios da aliança? Porque o livro eu falo de relacionamento, mas abordo finanças também, por que os benefícios da aliança? Porque às vezes eu só vejo, eu faço, eu compro, eu administro, eu lavo, eu passo e a gente não vê que do outro lado a gente também tem um benefício do nosso cônjuge, então a gente tende a ver aquilo que a gente faz e não o que o outro faz, e aí eu abordo sobre comunicação equivocada, que foi o que o pastor já falou ali sobre a comunicação equivocada, às vezes um excesso de comunicação, a falta de comunicação, aí a gente também aborda isso e também falo sobre fé, não substitui sabedoria, fé não substitui sabedoria, e aí eu encerro com finança assunto espiritual, a parte da finança aborda um pouquinho de ética com a base teológica fenomenal, irmãos, porque a gente está passando aqui, irmãos, conteúdo para mudar a tua vida uma vez que você queira, não é palavra de coach, não irmão, mas o que você tem contra coach? Não tenho nada contra coach, coach vai te oferecer ferramentas para você potencializar ou desenvolver o teu potencial, porém eu trabalho na área de mentor, o mentor ele tem conhecimento, sabedoria, sabedoria seguido de resultados, diferente do coach, que nem todos eles têm um resultado, ok? Então o texto base aí para a minha mensagem aqui essa noite, em rápidas palavras, é em Colossenses no capítulo 1º e o versículo 9, que depois você que adquiriu o livro, você vai encontrar parte dessa ministração que está no capítulo, na página 51, então Colossenses no capítulo 1º e o versículo 9, que já é algo que a gente ministra, já fala em palestra, eu trabalho mais nessa questão de relacionamento e finança, então ali diz assim, por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual, a parte B, e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual, então vamos pegar a inteligência e vamos dividir em três pontos para nós falarmos aqui, para que você entenda um pouquinho do livro e do conteúdo aqui, para depois você ter mais convicção daquilo que você está adquirindo. Vamos dividir a palavra inteligência, não vamos falar sobre o conhecimento e a sabedoria, que são fatores que daria para trabalhar, mas vamos pegar a inteligência e vamos dividir, se você olhar para o funcionário, você vai ver que você vai dividir ela em três pontos, compreender, resolver e adaptar, então quero te chamar a atenção para três pontos, primeiro, compreender, segundo, resolver e terceiro, adaptar, então vamos lá, repete comigo no três, três. Isso mesmo, compreender, resolver e adaptar, mais uma vez para você memorizar, foi lá no três, três. Então vamos lá, primeiro você precisa compreender a situação que você está vivendo, qual foi a causa, a circunstância que te levou a chegar até onde você está, o porquê desse problema que você está encontrando na comunicação com o teu cônjuge, a comunicação no teu relacionamento, a comunicação na família, a comunicação no trabalho, o princípio é o mesmo, então o que que está acontecendo com a tua vida financeira, que você chegou num nível a ponto de não ter condições de honrar com os seus negócios, o que que está acontecendo, o que te levou, qual as decisões que você tomou e que você foi parar nessa situação que você se encontra, então primeiro braço, eu preciso compreender o que está acontecendo ao meu derredor, fazer um análise, uma retrospectiva e olhar para o interno, para ver o que eu andei falando, o que eu andei comunicando, que talvez feriu alguém, ou feriu a esposa, feriu a família, então eu preciso tomar essa decisão de primeiro passo, compreender. aí Salomão vai lá e escreve no capítulo 8, versículo 12, ele diz o seguinte, eu, a sabedoria, habito com a prudência, e a parte B, ele diz o seguinte, e acho as ciências do conselho, então ele está dizendo o seguinte, eu vou repetir, eu e a sabedoria habito com a prudência, o que que é prudência? Prudência é analisar o impacto das decisões a ser tomada, vou repetir, prudência, analisar o impacto das decisões a ser tomada. Por que a pergunta, seu casamento está no automático? Porque no automático você compra e não planeja, no automático você fala e ofende e não se dá conta, porque quando nós entramos no automático, nós perdemos a percepção daquilo que é santo, daquilo que é verdadeiro, e daquilo que é puro, e daquilo que vai glorificar a Deus, nós perdemos porque entramos no automático. Aleluia! Então você precisa compreender, ele diz eu e a sabedoria, três fontes de sabedoria, a herdada de pai para filho, a pesquisada, que vai ter que pôr a cara nos livros, não tem para onde correr, eu não acredito em porta abrindo para a pessoa despreparada, portas só se abrirão para aqueles que se prepararem para a oportunidade que virá. Exaltada é o nome de Jesus. Então compreender, aí tem uma outra sabedoria, que ele diz sabedoria, então a herdada de pai para filho, a pesquisada, e uma terceira aqui, a revelada, o irmão Tiaguinho já escreve lá, o meio irmão de Jesus, no livro de Tiago, ele vai lá e escreve no primeiro capítulo, ele diz o seguinte, olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos ele dá, deliberadamente e não lance em rosto, então ele está dizendo o seguinte, olha, você precisa mudar a tua oração, porque não está chegando a lugar nenhum dessa maneira, muda a oração e diz, dai-me sabedoria para entender e compreender o teu projeto na minha vida, porque quando eu queria andar no meu projeto, as coisas não andavam, mas quando eu entrei no projeto de Jesus, aí funcionou. Aleluia, exaltado é o nome de Jesus. Santo. Então compreender, agora ele aborda no capítulo, na parte B ali, ainda estou no compreender, e acho as ciências do conselho, conselho, se fosse bom ninguém dava, se vendia, essa é um jargão popular, mas aí deixa eu te falar, muita gente está correndo atrás de opinião, você não pode confundir opinião com conselho, e nem conselho com validação, mas o que é isso, irmão Telles? O que negócio é esse? Opinião todo mundo te dá, aí ele chega e diz o seguinte, se fosse comigo, acha-se, pensa, talvez, isso é opinião, mas o que é uma validação? Nós temos visto hoje muitos correndo atrás de uma validação, ele quer trocar de carro, aí ele fala com um irmão, com dois, com três, com quatro, com dez, até achar alguém que valida o negócio dele, mas o conselho, muitas vezes, ele frustra as pessoas, porque o conselho diz o seguinte, não, não entro por esse caminho, porque vai dar ruim, olha, se fosse eu, você não assumia uma parcela de tanto, você tem condições para 50% disso, o conselho, muitas das vezes, vai de encontro daquilo que nós queremos ouvir, mas qual a pessoa ideal para me aconselhar? Três tipos de pessoas que pode te aconselhar, primeiro, quem gosta de você, segundo, quem tem mais experiência que você, e terceiro, quem é perito no assunto a ser tratado, então, quando você for falar de relacionamento, procura um casal que no mínimo já tenha três, cinco, dez anos de casado, porque aí ele já passou por algumas fases, não vá procurar aquele que tem um ano e meio de casamento, dois anos de casamento, está me entendendo? Porque ele viveu umas fases que ainda o outro não viveu, então, procura a pessoa certa, por isso Deus colocou homens de Deus na tua vida, por isso que Deus levantou homens de Deus nessa congregação, nessa sede, nessa cidade, para te ajudar, ah irmão, mas eu não consegui achar, ah irmão, mas eu tenho problema, não consigo, irmão, você precisa procurar conselheiros, você precisa procurar pessoas, e abrir a tua situação, porque caso contrário, muitos estão entrando em depressão, porque não tem o querer, não consegue confiar numa pessoa, para abrir e expor a sua situação, irmãos, existem situações que você precisa expor, você precisa relatar, aí a pessoa que está de fora do problema, ela consegue ver todos os lados, e eu costumo dizer que o meu Jesus, ele não reprova ninguém, mas deixa eu te falar, ele deixa em recuperação, em qual área que você está em recuperação? Hã? Em qual área? Faz uma análise aí, exaltado é o nome de Jesus, exaltado é o nome de Jesus, aleluia, compreender, como que você chegou até aí, e porquê que chegou até aí? Segundo passo, resolver, então primeiro você compreende, e você viu que errou ali, errou aqui, errou lá, não poderia ter tomado decisões aqui, ali, tá, tá, beleza, aí você vai resolver a situação, mas, com a ressalva, você só consegue resolver, quando há um amadurecimento emocional, porque tem pessoas que ainda não amadureceu, e amadurecimento não tem nada a ver com idade, irmãos, idade e amadurecimento, não tem nada a ver, às vezes você pega um cidadão com meia idade, 45, 50 anos, ele às vezes é mais menino do que o que tem 20, 25 anos, então, idade não tem nada a ver com maturidade, você só consegue resolver, quando há uma maturidade emocional, sabe qual que é o problema dos casamentos, chegar ao divórcio e termos problemas no casamento, é que por trás desse casamento, houve uma pessoa que não aceitou uma correção, sabe porquê que muitas empresas estão patinando, e às vezes com problema, porque por trás da administração dessa empresa, teve um gestor que não aceitou uma correção, e muitos por falta de maturidade, sabe o que que ocorre, ele leva para o pessoal, entendeu, fica tudo ardidinho lá, leva para o pessoal, você não poderia falar comigo assim, não aceita a correção, irmãos casais, às vezes por mínima coisa, porque um tentou chamar a atenção, ou falar de algo, que era uma correção, aí levou para o pessoal, ficou emotivo, e arrumou um pé de creca, irmão, sem correção, não há crescimento, a própria Bíblia diz, que Deus açoita, e repreende todos aqueles que Ele ama, então não leva para o pessoal, só vai conseguir resolver, quando haver uma maturidade emocional, como é que você tem reagido lá na tua empresa, como é que você reage, lá no relacionamento, quando você é repreendido, que maneira, já quer levar para o pessoal, já quer ficar, sair do salto, como dizem, como é que você reage, como é que é a tua reação, diante de uma repreensão, irmãos, por trás de uma família destruturada, faltou correção, exaltado é o nome de Jesus, só vai resolver, quando você entender esse negócio, aí eu lembro de um texto, de provérbios, 3 e 15, que quando eu li, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que que Salomão quis dizer com esse negócio aí, ele vai lá e escreve, em provérbios 3, é onde fala, tempo de plantar, de colher, ele fala sobre isso, mas quando chega no 15, a gente vê lá e diz assim, o que há, já foi, o que é, já foi, o que há de ser, também já foi, e a parte B, aterroriza a gente, diz assim, e Deus pede conta do que passou, o que que Salomão está falando aqui, irmãos, nesse texto, ele está dizendo o seguinte, que o teu posicionamento define o teu futuro, os livros que você vê, lê, as pessoas que você se relaciona, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, isso vai definir a tua vitória, e quem você é, por isso que eu digo, para obter vitória, é necessário mudar, a nossa oração, nosso vocabulário, a maneira de ver e ouvir, só assim, você vai obter vitória, e só assim, você vai colocar o teu pé, dentro do projeto, que Deus tem para você, aleluia, exaltado é o nome de Jesus, que maravilha, exaltado é o nome de Jesus, lembra de Caleb, quando, Moisés disse para eles, espiar a terra, ele mandou lá, 12 espia, veio 10 de lá, tudo pessimista, porque não dá, porque meu Deus do céu, porque os cachos do Végrano, mas tem um mundarel de gente lá, nós não temos, não conseguimos, sabe aqueles que são adeptos, e não dá, não vou, não posso, não consigo, irmãos, crente não pode ter isso no vocabulário, crente tem que dizer o seguinte, eu vou vencer, porque Cristo venceu, eu não vou lutar sozinho, porque Ele luta por mim, aleluia, aí eu vejo, o velho Caleb, veio lá e trouxe uma mensagem positiva, aí Moisés falou o seguinte, olha, no dia que você entrar lá na terra, uma parte será tua, aí quando Moisés chegou lá, 40 anos depois, já tinha 85 anos para 86, ele chega em Josué e diz o seguinte, dai-me a minha parte que me cabe, ele faz uma reivindicação, daquilo que Deus tinha prometido, porque ele era um crente maduro, espiritual, aí Josué falou para ele, olha o seguinte meu irmão, você nessa idade aí, você vai subir o morro lá dos amalequitas, lá tem um povo que sabe manejar a espada, homem do céu, aí ele falou assim, porventura, o Senhor não irá comigo? Porventura, eu irei sozinho, o Senhor disse que ia me dar, ele vai lá comigo, o Senhor vai entrar na peleja por você, basta você mudar um pouco o percurso da tua vida aí, eu tenho certeza que a vitória será tua, exaltado é o nome de Jesus, 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 então primeiro você compreende, segundo você resolve, e terceiro você adapta, mas o que é adaptar-se irmão Teles? Adapta-se, adaptar-se, é abrir mão daquilo que você gosta, em pró do outro, aí o irmão João, o apóstolo João, que eu digo que ele é tão querido, que eu gostaria de ter um vô, igual o apóstolo João, porque Paulo, Paulo já era mais incisivo, mais contundente, mas João, ele vai lá e escreve, em 1 João 3, 18, ele diz o seguinte, filhinhos, porque ele era muito gente boa, ele vai lá dizer, filhinhos, não amamos de palavras, ou de língua, mas em obra, e em verdade, sabe o que ele está dizendo isso? É para você abrir mão da tua pescaria, e tirar um dia com a tua esposa, e teus filhos, lá naquele final de semana, sabe o que ele está dizendo? Abra mão do teu futebol, e vai fazer um jantar lá com a tua esposa, sabe o que ele está dizendo o seguinte? É eu abrir mão daquilo que eu gosto, daquilo que me dá prazer, em pró, ao meu cônjuge, da minha família, da minha igreja, da minha liderança, e da congregação, onde eu pongo, exaltado é o nome de Jesus, adaptar-se, irmãos, é muito mais além daquilo que você está imaginando, adaptar-se, vamos pegar o exemplo aqui da finança, se você ia na pizzaria, três vezes por mês, vai uma vez só, se você iria no salão, duas vezes por mês, traz o salão para dentro de casa, se você comia carne assada, todo final de semana, pega o frango e faz molho a semana inteira, agora, se você tiver condições, meu irmão, não seja avarento, convida essa tua família, tua esposa, e vai no melhor restaurante aí, e vai jantar com essa mulher aí, é assim mesmo irmão, entendeu, porque a mulher aí um pouco mais complicada, porque ela usa muito o infinito, nunca me levou, nunca fui, nunca, entendeu, já o homem não, é muito mais racional, nunca para nós, nós vamos buscar, para ver se realmente foi nunca, é diferente, está entendendo, agora, adaptar-se, é tomar uma decisão, adaptar-se, é você abrir mão, é você iniciar, lembra lá do episódio lá de Josué, diante do Jordão, eles chegaram no Jordão, depois que Moisés, passou o cajado lá para eles, chegaram no Jordão, o Jordão estava transbordando de cheio, transbordando de cheio, aí ficaram lá, será que vai abrir, será que não vai, vamos esperar, não vamos, aí Deus vai lá e faz para Josué, diz o seguinte, manda os sacerdotes que coloquem, a arca sobre os ombros, isso fala de responsabilidade, e manda eles passarem adiante, e a Bíblia diz que quando eles colocaram o pé na água, o Jordão abriu, parou-se do lado de Jericó, e secou o Jordão, até no mar morto, e a Bíblia diz que eles passaram a seco, mas primeiro eles tiveram que dar o primeiro passo, então para você obter vitória, é necessário molhar os pés, aleluia, aleluia, você precisa levantar e ir atrás, meu irmão, você precisa fazer a tua parte, irmãos, o interessante, que nós, às vezes ouvimos o pregador, de chavão, de chavão, de pregador, pregadorzão, e aí ficamos todos alegres, porque Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pensamos, obedemos, e aí nós explode na alegria, maravilha, só que a parte B aterroriza, diz o seguinte, segundo o poder que opera em vós, sabe o que está dizendo, agora vamos fazer uma hermenêutica aqui, segundo a tua preparação, a tua capacitação, o teu desenvolvimento, a tua disponibilidade, e o teu querer, vai fazer a diferença, aleluia, exaltado é o nome de Jesus, é assim que funciona, aí, para encerrar aqui, eu lembro que, o meu pai sempre teve carro, sempre teve carro, e eu e esse meu irmão mais velho, que está sentado ali, nós às vezes queríamos sair do final de semana, e aí você sabe, como é que eram os velhos, antigamente, eles eram mais rígidos, aí, quem tinha coragem, de pedir o carro para o pai, nem ninguém, nós tinha, mas daí nós tinha a mãe, a mãe era uma maravilha, a mãe devia ser interna, entendeu, não podia morrer, aí nós falava para a mãe, aí a mãe ia lá, e falava para o pai, dava certo, mas tinha aquele dia, que o negócio, nem com a mãe, dava certo, sabe, aí a mãe ia lá, e dizia assim, eu não vou pedir, vai vocês, aí como ele é mais fortão, o meu irmão é mais fortão, sempre foi mais fortão, aí ele dizia, ó, vai você lá pedir para o pai, aí eu ia lá, tomava um chimarrão com o pai, batia um papo, e tomava um chimarrão, mas a coragem não vinha, cadê a coragem? Não vinha a coragem, aí eu pegava, e voltava lá, e dizia para ele, não deu, o que nós fazíamos? Nós levávamos aquele cara, numa rampa que tinha lá em casa, e lavava aquele carro, lavava bem aquele carro, passava pó de café com açúcar na roda, e deixava brilhando, mas a alegria do pai era tanto, tanto que ele pegava a mãe pela mão, sabe, e aí ele pegava e dizia assim, Luísa, vem cá ver meus piados, vem cá ver, ele pegava a mãe e chegava lá, a alegria dele era tanto, que ele pegava a chave e dizia assim para nós, tá meus piados, pode ir aonde vocês quiserem, aí eu fui entender, mais um chavão de pregador aqui irmão, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do pai era tanto, e nós lavar aquele carro, e fazer um negócio, que nós não precisávamos pedir, ele dava o carro para nós, e muitas das vezes, nós faltávamos ser amigo do pai, está entendendo? E aí eu te pergunto, o que você tem feito para agradar o Senhor? O que você tem feito para o Senhor disponibilizar a bênção para você? Aleluia! Alegria do Senhor é a nossa força, mas as vezes nós ficamos escutando o dia inteiro, aquilo que não é para nós escutar, nós ficamos vendo o dia inteiro, aquilo que não é para nós vermos, e nós queremos a vitória, aleluia, só que essa vitória não vem, e Deus diz para você, você está em recuperação, a hora que você mudar, a tua maneira de ver, de ouvir, aleluia, aí tem um texto na Bíblia, que Paulo escreve, aquilo que você não viu, não viu, não desceu o coração do homem, é o que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, isso é para agora, não é para a glória não, mas deixa eu te falar, tudo aquilo que você vê e ouve, continuamente, uma hora descerá no coração, exaltado ao nome de Jesus.